Bom dia, sou Manchila Perte, sou enfermeira, sou enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, trabalho no Distrito Sanitário Sul e estamos aqui hoje no Conselho de Farmácia, prestando atendimento aos farmacêuticos que estão na linha de frente do atendimento ao coronavírus e dizendo a todos os farmacêuticos de Cuiás, Brasil, por onde passar esse vídeo, que esta vacina está sendo feita aqui em Goiânia por um entendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia que neste momento precisamos de vacinar todos os trabalhadores que estão na linha de frente ao atendimento ao coronavírus. Com isso, o Secretário de Saúde Municipal, ele convocou os conselhos de saúde que têm todos os trabalhadores que atendem a esta população de Goiânia a serem vacinados. Nós sabemos que todos os senais profissionais neste momento desejam também ser imunizados para os outros trabalhadores farmacêuticos do nosso estado. Mas o que nós recomendamos é que vocês, de outros estados e de outros municípios, procurem a Secretaria Municipal de Saúde do seu município, conversando então com o Secretário de Saúde, nessa perspectiva de vacinar os trabalhadores que estão na linha de frente. Deixando aqui dentro, então, que a Secretaria Municipal de Saúde, neste momento, priorizou trabalhar a imunização destes servidores, destes trabalhadores que estão na linha de frente na nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto